Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson de Manaus, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal E hoje vamos fazer aqui, né, nossa mesa, Onesa, né, mesa, mesa não, Onesa, sempre confundo mesa com mesa Nosso mesa, Onesa, na conta Maisia 30+, né, aí a pessoa pergunta, Dan, por que você não sobe mais 3? É porque não tem 31, vai pro 1, pro 2, então deixa no 30, então Maisia 30+, tá É uma série de vídeos que eu vou fazer, gente, com Maisia 0, Maisia 10 e Maisia 30+, beleza Nossa continha aqui está chegando, ai, rapaz, passou de 6 mil horas, nem vou falar nada Então é o seguinte, é uma conta que tem praticamente tudo no do Airframe, tá Então é o seguinte, nosso mesa aqui, a gente vai abusar agora, porque a gente tem assim, crédito de porrada Tem bastante rendo, então, tem todos os mods, então vou mostrar nossa buildzinha aqui Do Nesa Prime Pro Player, seguinte, o meu Onesa, né, o meu Onesa Eu deixei ele mais pra poder usar arma milizinha, tá Então a gente tá fazendo como base a nossa Cronin, Cronin Prime, tá Tá aqui a nossa Cronin Prime, eu vou fazer a missão de Anne lá no modo aço, tá Então os inimigos são corrompidos, beleza Aí coloquei o Weeping Hound, discutiu o Veloude, o Blood Rush Os Gladiator aqui, legal, tá vendo, ó Joguei o nosso, a Orgon Shatter, né, Orgon Shatter, tá Um pouquinho mais de alcance, tá, eu gosto de ver, eu gosto de pôr alcance nas armas, sabia Pra quem não gosta de alcance, pode ter pôr mais uma outra coisinha, tá, gente Mas eu particularmente gosto do modo de alcance, show de bola E aí coloquei o modo de facção, em relação aos corrompidos E pus mais um pouquinho de tóxicos, tá Seguinte, meus amigos Que nós temos aqui pra dar porrada nos nossos Nossa mesa aqui Seguinte, nossa mesa Tá, então como a nossa base vai ser O dano da arma branca, né A milizinha, então coloquei o Steel Charge pra aumentar meu dano Do corpo a corpo, certo Mas, o que acontece, tem alguns inimigos que vão estar atacando você de longe O que eu fiz, tirei o 2 do Neza e coloquei o da nossa magzinha Pra puxar os inimigos Até dá pra você colocar aqui, gente, se quiser tirar isso aqui, ó E colocar o modzinho da própria mag aqui Ela puxar, além de puxar os inimigos, puxa os itens também, tá É uma boa, você vai gastar menos recursos Só que tem um porém, né Se você vir aqui, ó, olha que interessante, ó Tá, olha só Como tem muita força, olha só, chances de cair itens Você tem dois por cento, se eu tirar força, certo Pra quanto que vai? Vinte e oito por cento, chances de cair itens Tá, então, por isso que eu coloquei bastante força aqui, tá Como ele vai consumir bastantes O dois, né, custa trinta e oito O que eu faço? Joguei o Nejais aqui, tá E pus um Flow, beleza E aí vou estar usando minha habilidade primeira Tá vendo, ó, pra deixar aquele raço lá de fogo e tal Pra também me tirar o status E o três, né Que é pra gente tomar menos dano Show de bola E pus os três Umbral, né E aí eu taquei um modzinho umbra aqui Tá Tem três vídeos, tá, gente, agora Tem o Mesa Pro E o Mesa Maestria 10 E o Mesa Maestria 0 Beleza Joguei também aqui o Fúria Olha que bacana, ó No aceto crítico Sessenta por cento de chance De mais cento e trinta por cento de dano A corpo a corpo Nas armas, né Dano corpo a corpo Show de bola Demais Joguei aqui um Saca se um cara passa Vai dar mais armadura Rapaz, olha o bichão de armadura, hein Nem se precisaria tudo isso aqui Também Nem sei se vai mudar Deixa eu ver se mudaria alguma coisa Pode mudar, tá Eu taquei um pouco mais pra ter mais vida também Show de bola Pus o Prime Continuous Pra deixar nosso rastro durando mais tempo E o resto, rapaz É pra porrada Show de bola Ah Também, se quiser Eu deixei aqui Vou deixar uma vídeozinha da Ogres, tá Uma Ogreszinha aqui Com corrosivo Beleza Eu uso muito ela Ó, tá com o modo de facção O modo de corrompidos aqui Tá, fiz um vídeo sobre ela Show de bolinha aqui E toquei também aqui, ó Um Arcane Tá vendo? Ao matar Trinta por cento de dano Durante quatro segundos Acumula até doze vezes Ah, rapaz Tá forte, hein E, nossa Não mais, né Importante Mas tá aqui, ó Tá Power Spike Pra deixar sempre ativo Nosso combo no zerar Tá Isso é fundamental Na buildzinha E também deixei aqui, ó Pra jogar com a gente O nosso Tchuchuquinha Tá Que a nossa Tchuchuquinha Vai fazer o que? Ela vai dar aqui Mais uns bônus de Cair itens Né O dobro de itens Na verdade Quando você for Quando ela mear Pode dar também Afinidade E também dar o crítico Show de bola E o principal Você tem esse elo aqui, ó Cura esse mascote Pela porcentagem de dano Causado em seus Ataques corpo a corpo Show de bola Então vamos lá Pro aço da porrada Eu já fiquei lá Uma hora, tá gente Então vou ficar só um Cinco minutinho ali E explicar pra vocês A nossa buildzinha Vamos aqui Deixar no modo solo Vamos aqui Lembrando, gente Toda build é apenas Uma sugestão, tá Você pode fazer Da maneira que você quiser Então toda build aí É a sugestãozinha Vou fazer aqui Sobrevivência em Anne Eu particularmente Gosto de fazer Anne Porque vem relíquias, né A cada cinco minutinhos Vem uma relíquia Fora também Os itens assim Chega uma hora na conta Que você não precisa Formar tanto recurso Mas interessante aqui Que vem bastante item E também no aço Cai muito mais mod Isso que é legal Então Pra quem precisa aí De bastante mod Pra poder fazer Transmutração É um show de bola, tá O que eu vou fazer aqui, ó Eu tô com o mod Na minha parazón, gente Quando eu ativar aqui O nosso Decoativador Vou ficar invisível, tá Por um certo tempo Cinco segundos, tá Eu não vou usar o 3 ainda Vou esperar aparecer Bastante inimigo Deixar eles dar uns tiros Em mim aqui Pra apertar o 3, tá Ó, tá todo mundo aqui Ó lá Vou apertar o 3, tá Quando eu ficar visível Alô, eu tô aqui, ó Alô Aperto o 3 aqui, ó Vamos lá, gente Aperto o 3 aqui, ó Tá, ó 35k Aperto o 1 E vou meter bala agora Com minha Minha Troning Brine Beleza, vamos lá Tá aqui que eu vou Colocar esses 2 na mega, gente Ó, também tem uns inimigos Meio longe Eu já puxo eles pra cá Tá vendo, ó Pra matar mais próximo Fica alguns inimigos Dando tiro de longe, entendeu Aí tu vem aqui, ó Vê Vamos lá Ó, eu empuxo eles, ó Vem pra cá Vem, ó Tá vendo Aí você evita eles ficarem Um pouco longe de você, ó Tá por isso que eu usei Eu gostei de usar Essa habilidade da mega Olha lá, olha lá Deixa lá em cima Venha 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 Até você poder Com um pouco mais de alcance também Se quiser também Seria legal, entendeu E aí, ó Ó, já tô com 12x, ó Tá bom Aí, se por acaso Você precisar Eu uso mais A 4 habilidade dela Que é assim, ó Quando vem o acólito Quando vem o acólito Vou estar usando Essa habilidade aqui, entendeu Só pra poder Focar mais no Ó, as minhas Já vai vir, já Rapaz O que é o que é acontecendo? Ah, é o nosso amigo Ó, os vários exímios agora Sindicato Quando tô gravando o vídeo, rapaz Vem stalker Vem tudo, rapaz Olha lá Tá tudo aqui Foi tal 4, pra ver se Travou eles Olha lá Travou E vai meter no bala aqui, ó Usa um Se a gente usa um, né Deixando um ativo aqui, ó Pra não tomar status Forte, né Será que o Forte vai vir Em 5 minutinhos? Eu não sei se ele vai vir Porque assim, gente O que eu fiz assim, ó Eu deixei essa arma aqui já Tá, como a nossa drone Você pode tá usando também Uma outra arma, tá Nossa, rapaz Essa drone Quando pega Quatro bichos no meio, ó Eu vou ficar mais feliz Suave e suporte Aí, quando temos inimigo longe Ó, tá longe Perto 2 Venha Rápido, mais rápido pra cá Venha, né Venha com o aconchego Deixa eu achar uma parte do mapa melhor Aqui Que é muito legal Ó, tá lá o inimigo Me atirando Perto 2 Quando venha pra cá Venha pra apanhar Não vai ficar longe, não Puxa tudo aqui, ó É mais pra você evitar Ele ficar tomando esses tiros Do lado dos inimigos aqui, ó Perto 1 de novo Foca bastante, gente Não deixa o 1 ficar sem Sem usar, tá Que é o 1 que vai deixar Tomei Perto 3 aqui, ó Pá Aqui, ó Os inimigos vão meter bala no meio 15K, tá bom Ó, tem inimigo muito longe Tirando, ó Tava atirando em mim Aquele cara, tá vendo Ali, ó Puxa ele Venha Não havia atirado de longe Não Aqui, vai Tá Hoje fiquei uma horinha Brincando Eu não sei o potencial Dessa build Vai ficar mais Umas 2 horas Talvez Tá Fiquei uma horinha aqui Uma horinha hoje em dia Mais suficiente Porque Antigamente ficava 2 horas 3 horas, né Mas aí cai a internet Já sabe, né Caiu a internet Acabou a luz Fica 3, 4 horas Reza pra não Acontecer isso, né Olha lá Tá bom Fica só 5 minutinhos aqui, ó Mais pra vocês verem, ó Tá vendo Tô aqui Pá Aí tem inimigo atacando ali Cadê os inimigos? Tá ali, ó Longe, ó Perto 2 Tá lá, venha Venha pra porrada Né Aí você evita os inimigos Ficar te atirando Você tem que Meu, fica bacaninha Essa build aqui, ó Pra jogar, viu Aí você pega os inimigos Chacoalha eles lá dentro Aqui, ó Soca eles Tudo aqui Podia pôr um pouquinho Mais de alcance, tá vendo Mas, dá pra Rapaz, a cor só passa E fala tchau Opa, aperta o 3 aqui Que eu esqueci Não esquece de deixar o 3 ativo, hein Gente, ó 3 Fica esperto aí Porque é o nosso Ó, o 3 é o seguinte O nosso 3, né Então já tá sapo Ó, tá vendo Cria um anel protetor De fogo Que também atordoa E causa dano Em inimigos Que chegam muito perto, tá Quando ele acaba Esse 3 Né Que é esse Esse halo de Proteção Você tem aí um Segundo, entendeu Pra você ficar aí Imortal E aí não esquece Depois você toma Uma porrada, tá Aí eu gosto De usar o adaptante Por isso também, entendeu Nesse tempo aí Né Se precisar Tomar umas porradas aqui E você fica Salvo, né Entre aspas, né E também acólitos Tem uns acólitos Que vem, rapaz Que são chatos Não sei se esse Vai vir agora Acólitos Costuma demorar um pouquinho mais Porque veio Sindicato, né Atrás de mim Ó, tá Tá tudo ali Paradinho Vem cá Não, vem pra cá Não pode não Né Legalzinho, né Eu falo 2 Não precisa usar tudo da hora Só usa Em vez de quando Só Aí você tem que ficar esperto Com 1 Né Fica esperto com 1 Rapaz O nosso amiguinho Ele não veio aqui Cadê nosso acólito Não tá meado Só disse que ele meou ali Aí, rapaz Só o que nós viemos aqui Só mais um minutinho Já Ó, quer ver? Quando vem um acólito O que eu gosto de fazer? Quando vem acólito Ó Eu vou apertar o 4 Aperto o 4 Pra poder focar só nele Cadê ele? Tá aí, ó Cadê ele? Tomou uma lapada, foi? Foi? Não deu com cheiro? Ó E deu 4 vezes ali, ó O gato quemiou Tá, eu tô sem bônus Se eu cheguei, miou Veio 4 vezes de aço Beleza, gente? Vou lá pra extração Deve ficar aqui um bom tempinho, tá, gente? Deve ficar um monte de uma hora Deve ficar uma hora de boa, rapaz Fica assim, meu Suave na nave Ué, aqui que é legal, ó Se você vem sem ficar Tá vendo, ó Só como vocês viram, ó Fica muito inimigo em cima puxando Né Aqui, ó Aí você faz, ó Deixa eu ver se os inimigos vão vir pra cá Aí os inimigos ficam longe de você, ó Metendo bala em você ali, ó Pega o 2 e fala Venha Legal isso aqui, né? Pô, gente Vamos lá pra extração Pra não perder muito tempo, né? Essa é a nossa buildzinha Pro player, né? Podemos dizer que seria isso, né? Porque nessa conta aqui A gente tem todos os mods Tem todos os arcanes Então Dá pra brincar bastante Com a nossa Essa mesa aqui E em específico Essa buildzinha aqui Eu tô usando muito Pra fazer sabe o que? Nossas Curvalite Rapaz O Curvalite tá apanhando Com essa minha aqui Essa crônia, viu? De tóxico Eu tô batendo bichinho O bicho tá sendo Fuzilado Falou, gente? Espero ter gostado do vídeo E você ficou até aqui Queria te convidar Pra você vir Pra nossas livezinhas, tá? Então na The Live Tô fazendo lives de segunda À sexta Das seis horas Até às onze horas Pra continuar na The Live lá Vem juntar umas criptomoedas aqui Que é bacaninha Vem conhecer E entregar uma ideia Com a gente aí Falou, gente? Então essa foi a nossa buildzinha Do nosso Neza Pro Player Valeu? Deixa eu ver aqui no vídeo Até mais Tchau E aí, como fazer? Vou fazer essas séries aí, tá? Vou pegar uma frame Tá? E vou fazer isso Fazer na conta Masia Zero Desde que tem a versão Prime, né? Na Masia 10 Que é a versão normal dele E na nossa versãozinha aqui Mais high-tech, né? Que é a nossa mesa Prime Falou, gente? Não, lembrando Toda build É apenas uma sugestão Falou? Deixa eu ver aqui no vídeo Tchau Tchau